Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Boa tarde, deputada Célia, deputada Tia Ju, deputada Eleomar, deputado Flávio, Jari, deputada Renata, Lucinha, deputada Marta, deputado Val, deputado Carlos Macedo, deputado Márcio Pacheco, deputado Luiz Paulo, deputado Marcelo do Seudino, fez uma revisão hoje na tinta. É, passou... Bebetão, Samuel Malafaia, assessorias, obrigado. Boa tarde. Deputado Luiz, atenção, queria chamar a atenção dos senhores parlamentares. Nós aprovamos, aqui no final do ano, uma ajuda para um consórcio de municípios da região norte e noroeste, em relação ao turismo, 10 milhões de reais. E, juridicamente, a gente está com uma dificuldade, porque não temos previsão na nossa lei de transferência para consórcios. então, queria propor, para a próxima semana, a gente modificar a possibilidade de nós fazermos ajudar a transferência para consórcios públicos de municípios. O deputado Bruno ia perguntar, mas não vai, porque eu não vou deixar, é que, com aquela ajuda que nós fizemos para aqueles municípios pequenos, apareceram, salvo, melhor juízo, três outros municípios. Miguel Pereira, é a emergência. E mais dois. Sempre, quem tem que falar que é emergência não somos nós, é o Estado. É o Estado. Então, a minha preocupação é entrarmos no período depois, depois de abril, e vou me certificar a construção, que a ideia era para que a gente pudesse fazer, se foram dois ou três, a ideia era fazer, que nós já fizemos para 16. Teria que modificar a lei original. Não, está na lei original, está na lei. A gente fez, na outra já estava assim, já foi feito assim. Não, foi feito com 16. Não, não, não vamos modificar, fazer uma lei nova. Fazer uma nova. Entendeu? Porque a gente citou os nomes, as condicionantes estão na lei. É que o Bruno ia fazer uma questão de ordem dessa, aproveitando para falar da questão do consórcio. Miguel Pereira, com certeza. São Francisco de Itabapuana, e tem mais um outro. Com certeza, são. Seguramente, o nosso deputado aqui está interessado em Miguel Pereira, não é? O Bruno, não é? Santa Maria, Cachoeira de Macacu, Santa Maria e Miguel. São três. Bem, eu vou me certificar para depois não ficar fazendo, mas que a ideia era enfrentarmos isso a partir da próxima semana, na última semana. Outra questão, eu recebi a semana que passou e essa semana, o defensor-geral e o procurador-geral. Tem uma mensagem do governo que trata fugiu o termo agora, mediação. Então, nós vamos trazer na próxima terça-feira a mensagem da mediação da PGE e da procuradoria. Não, da defensoria. Perdão. Defensor-geral e procurador-geral. Eu falei procuradoria, toda hora eu chamo o Rodrigo Pacheco de procurador. É a previsão de futuro. Presidente, deixa eu fazer uma pergunta à V. Exª, sob pauta. Ah, e mais? Os dois vetos. Nós vamos trazer todos os vetos na próxima semana, tá, Marcio? Ótimo. A ideia é que nós fazermos uma reunião de líderes para que a gente possa enfrentar, só não sei se vai ser terça mesmo, se fizermos quarta, o veto virá na quarta, os vetos virão na quarta. Mas a ideia é para que a gente possa... E tinha que o deputado Márcio Pacheco trazer a posição final, à V. Exª, em relação aos vetos do Rio Previdência e o veto dos gestores da Fazenda. Rio Previdência e gestores da Fazenda. São duas mensagens que mexem nas carreiras. A primeira mensagem que eu recebi o pessoal da Rio Previdência diz que estava acordado, inclusive, com o governo, na ocasião. Mas, no momento oportuno, vamos discuti-las. vamos à pauta. Sorriso dela. Fazendo sucesso a sua CPI, tá? Pois vamos falar. Também é que funcione para o bem do povo, não é? Os treinos. Para o bem geral do povo do Estado do Rio de Janeiro. anuncio, em regime de urgência e votação em discussão única, projeto de lei 41-32 de 2021, de autoria dos deputados, subtenente Bernardo, Marta Rocha, Tia Ju, enfermeira Regiane e Franciane Mota, Zeydan e Rosane Félix, que o Poder Executivo deverá implantar sala lilás nos postos regionais de Polícia Técnica e Científica, na forma que menciona. Eu não estou vendo aqui subtenente, subtenente Bernardo. Subtenente Bernardo, que é um dos autores dessa mensagem. Ele é aniversariante do dia. Nosso Bernardo. Fala, meu presidente. Cadê a imagem que eu não estou vendo? É que eu estou brigando aqui ainda com ele. Então, já, já. aniversariante. Agora eu ganhei a brisa. Aí, calma, mais um pouquinho. Hoje não está aparecendo a cama, porque ontem eu estava deitado a cama, e ela ia atrás, aí a cama. Não, não é cama, não, é um dojo. É o quê? É um dojo, dojo. Presidente. Dojo, eu não... Presidente. Não é da minha época, não. Subtenente Bernardo, nasceu no signo de Ares, a 24 de março, por via de consequência, aniversaria hoje. Então, eu anunciei que ele é aniversariante. Então, Deus abençoe o amigo. Eu liguei sete da manhã, não estava, estava dormindo ainda. Não é isso, Sub? Estava cansado do dia anterior. Não, não estava dormindo, não. Já estava na rua, porque o senhor sabe que meu celular é aquele que não fala com todo mundo. só que ele não tem internet. Tranquilo. Deus abençoe, meu irmão. Tudo de melhor. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas de defesa do direito da mulher, favorável com as emendas da CCJ. E assunto da criança do adolescente e do idoso, favorável. Márcio Pacheco, Lucinha Ellington José, Márcio Canella, Carlos Macedo e Márcio Canella. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, defesa dos direitos da mulher, assunto da criança do adolescente, segurança pública e assuntos de polícia, assuntos municipais e desenvolvimento regional e orçamento. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, pareceria favorável a emenda 11, favorável com subemenda emenda 1, favorável com subemenda aglutinativa as emendas 2, 3, 8, 9 e 10, prejudicadas emendas 4, 7 e 12 pela emenda 2 da CCJ, emendas 5 e 6 pela emenda 1 da CCJ, emendas 3 pela emenda 1 da CCJ, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Que a presidência defere. pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Enfermeira Rejane. Deputada Enfermeira Rejane. Deputada Renata Souza. Senhor presidente, boa tarde, boa tarde, deputadas e deputadas. Deputada Enfermeira Rejane, apesar de estar presente online, está com dificuldade de acionar o seu microfone, e, portanto, ela me solicitou que desse parecer. Parecer favorável, senhor presidente, elogiando a iniciativa dos deputados Marta Rocha, subtenente Bernardo. Feliz aniversário, Bernardo. Tia Ju, Enfermeira Rejane, Franciane Mota, Zeidan e Rosane Félix. Pela Comissão de Assuntos da Criança e Adolescente e do Idoso, deputada Rosane Félix. Deputada Rosane Félix. Deputado Elton José. Deputado Elton José. Deputado Daniel Librelon. Presidência designa a relatora especial, deputada Lucinha. Rainha da Zona Oeste. Parecia favorável, presidente. Eu fui informado à Lucinha, Luz Paulo, que a escola de samba, em cima da hora, vai fazer, vai reviver o samba, salvo engano, de 86, que diz, imagine quem vem lá de Japeri. Será? Ele diz assim, o suburbano, quando chega atrasado, o patrão mal-humorado, diz que mora logo ali, mas é porque não anda nesse trem lotado, com o peito amargurado, baldeando por aí. Imagine quem vem lá de Japeri. Então, eu vou desfilar, se for isso aí. Aí o outro, presidente. Em cima da hora. E tem esse trem, que sai agora. Essa aí é a outra. Só amanhã de manhã. Pela Comissão de Segurança Pública, assunto de polícia, deputado delegado Carlos Augusto. Deputado Carlos Augusto. Deputada Marta Rocha. Presidente, eu sou autora? Já está substitutivo. Obrigada. Então, acompanhe o parecer da CCJ nos termos do substitutivo, deixando um especial abraço ao deputado subtenente Bernardo. O homem da caneta. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Bernardo. O homem da caneta. Boa tarde, presidente. Favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Parecer favorável. Pareceres emitidos em votação substitutivo conforme a final de redação da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo. Presidente, declaração de voto. Para declaração de voto. Presidente. Deputada Tia Ju. Boa tarde a todos e todas, deputados e deputadas. Primeiro, saudar o subtenente Bernardo, parabenizando ele por esse dia, que Deus te abençoe de forma grandiosa. E parabenizar todos os autores, inclusive o deputado subtenente Bernardo, que é o aniversariante, que também é autor dessa propositura. Senhor presidente, bem rapidamente eu escrevi para discutir esse projeto sobre a Sala Lilás, que vem engrandecer... Já foi, deputada Tia. Tia. Já votamos, já foi para o autógrafo. Declaração que eu pedi, presidente. Ao final, ao final, por favor. Deixa eu... Ah, então tá. Um abraço ao subtenente, um abraço à vossa segredeza. Pode terminar, por favor. É, bem rapidinho. Só agradecer aos nossos pares pela votação desse projeto, que é de suma importância, dado que a Sala Lilás vem aí trazer uma humanização, um ambiente mais humanizado, um ambiente mais apropriado para que as mulheres vítimas de violência e de abuso sexual possam ser atendidas no nosso Estado. Bem como também os seus filhos, a maioria delas chegam nos espaços acompanhados dos seus filhos e na Sala Lilás ela consegue ali ter acolhida também dos seus filhos. Então, agradecer aos nossos pares, declarar o meu voto sim também, sou coautora desse projeto, e dizer que mais uma vez aí a Assembleia Legislativa vem dando demonstrações de empenho na aprovação de leis que beneficiam as mulheres e que vem no combate à violência contra a mulher e humanização de espaços que possam acolher melhor as mulheres vítimas de violência. Obrigada, presidente. Beijo, tia. Obrigado. Anuncio o regime de urgência em votação e discussão a única projeto de lei 5192 de 21 de autoria dos deputados Lucinha e Luz Paulo que determina a isenção de cobrança de ICMS nas contas de energia elétrica nas unidades públicas de saúde do Estado do Rio de Janeiro que integram a rede do Sistema Único de Saúde, SUS. Pareceres da Comissão de Constituição pela constitucionalidade com emendas. Saúde favorável de minas e energia favorável de economia, indústria e comércio favorável de tributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça de orçamento favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores e deputados Márcio Pacheco, Marta Rocha, Marta Rocha, Jaria Oliveira, subtenente Bernardo e Márcio Canelo. dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça de Saúde, de Minas e Energias, de Economia, de Tributação e Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Favorável com subemenda da emenda 3, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo e pedindo forma de redação. Que a presidência defere. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Acompanhe o parecer da CCJ nos termos do substitutivo. Pela Comissão de Minas e Energia, presidência designa, deputada Lucinha. Parecer favorável ao substitutivo. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeck. Presidente, o parecer é favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Deputado Márcio Pacheco. A emenda da deputada Renata Sousa, que é a emenda 3, dizia que ficava internalizado o convênio ICMS 179, de 21. Vossa Excelência, que atua a emenda com subemenda. É só ler a subemenda, por favor. Fica o Poder Executivo autorizado a aderir ao convênio 179, de 6 de outubro de 2021. Ok. O senhor, em vez de internalizar, autorizou ele. Os Estados a mencionar. Parecer, senhor presidente, favorável ao substitutivo da CCJ, parabenizando a autora, deputada Lucinha. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Com os pareceres emitidos, em votação. Então, foi substitutivo, vou prejudicar a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Lógico, vale o substitutivo. Em votação, substitutivo, conforme o final de redação da Comissão de Constituição e Justiça. Se os que aprovam, permaneçam como estão aprovadas, vai autógrafo. Declaração de voto. Pela hora, presidente. Pela hora. Pela hora. Pela ordem. Pode ser no final? Pode. Já, já. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 5131 de 21 de autoridade da deputada Renata Souza, que declara patrimônio cultural e material à roda de capoeira do Mér, do grupo Saravá Capoeira. Em discussão, não haveria que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Se os que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Senhor presidente, o senhor me permite só incluir o nome do deputado Atila Nunes, porque houve um debate aqui na última semana, e eu acho que faz justiça a inclusão do nome dele. A questão da assessoria é publicar a lei, o projeto de lei aprovado de número 5131 de 21, com a coautoria do deputado Atila Nunes. Obrigada, presidente. Em primeira discussão, projeto de lei 4621 de 2021, de autoria do deputado Assélia Jordão. considera o título de utilidade pública da Associação Angra e Ilha Convention e o visitor... Esse aqui complicou. Visitor. Boreal. Isso aqui é difícil. Vamos fazer um... Parecido com a Comissão de Constituição e Justiça pela Justiça de Cidade, normas internas e favoráveis. Lator, deputado Márcio Pacheco, Sérgio Fernandes. Em discussão, não haveria que queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai... Aprovado em segunda. Primeira, vai a segunda discussão. Abstenção. Abstenção, deputada Marta Rocha. Projeto de lei 4714 de 21, de autoria do deputado Rosane Félix, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir o setembro azul no calendário de dados comemorativos do Estado do Rio de Janeiro. Parecido com a Comissão de Constituição e Justiça pela Juridicidade, da pessoa com deficiência favorável. Relatores, deputados Márcio Pacheco e Marcelo Cabeleireiros. Em discussão, não haveria que queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Em primeira, retorna em segunda. Projeto de lei 5109 de 21, de autoria do deputado Alana Passos, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia da Brigada de Infantaria para a Acredita do Exército Brasileiro. vai ser a Comissão de Constituição e Justiça pela Juridicidade, relator, deputado Marcos Miller. Em discussão, não haveria que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em primeiro, retorna em segundo. Primeira discussão, terceiro dia, para recebendo de emendas. Projeto de resolução 10, 14 e 22, de autoria da deputada Célia Jordão, que acrescenta a linha D ao parágrafo 12º do artigo 26 e à resolução 810, de 12 de dezembro de 1997, do regimento interno. Recebeu duas emendas. Volta às comissões para discutir as emendas. e o parecer ao projeto. Em discussão única, projeto de resolução 881, de 2021, de autoria do deputado Jalmir Júnior, concede medalha de radete e respectivo diploma ao senhor Marcelo Gameleira Correia, capitão de Mariguerra, da Marinha do Brasil. Parecida a comissão de normas internas e proporções externas, favorável ao deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não haveria que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai à promulgação. Projeto de resolução 958, de 22, de autoria do deputado Anderson Moraes, concede a medalha de radete e respectivo diploma ao empresário senhor Wagner Nassab Randão. Parecida a comissão de normas internas e proporções externas, favorável ao deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não haveria que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai à promulgação. Abstenção, presidente. Abstenção, deputada Célia. Projeto de resolução 1009, de 22, de autoria do deputado Célia Jordão, concede o diploma José de Alencar, associação de cluster tecnológico naval do Rio de Janeiro. Parecida a comissão de normas internas e proporções externas, favorável ao deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não haveria que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai à promulgação. Projeto de resolução 1015, de 2022, de autoria do deputado André Siciliano, concede o medalha Tiradentes, seu respectivo diploma ao eminente grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, no Estado do Rio de Janeiro, senhor Aildo Virgínio Carolina. Parecida a comissão de normas internas e proporções externas, favorável ao deputado José de Alencar, relator Rosenberg Reis. Em discussão, não haveria que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai à promulgação. Projeto de resolução 1020, de 2022, de autoria do deputado Elton José, concede medalha Tiradentes, seu respectivo diploma, ao senhor Alexandre de Souza Martins Coelho, segundo sargento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Parecida a comissão de normas internas e proporções externas, favorável ao relator deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não haveria que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai à promulgação. Voto contrário. Um voto contrário do deputado Valdé Carneiro. Hoje é a resolução 1030, de 22, de autoria do deputado André Sileano, que altera a resolução 09, de 19, que institui no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o programa Legislaqui. Parecida a mesa diretora favorável, com emenda, relator deputado Dr. Deodalto. Em discussão, não haveria que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, parecida com a mesa diretora, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, em votação, o projeto assim emendado, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai à redação final. Implicação Legislativa nº 496, de 2021, de autoria do deputado Carlos Macedo, que solicita ao senatíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, a implantação do programa Bairro Seguro nos Bairros de Janeiro, Belfort e São Mateus, no município de São João de Meriti. Parecida a comissão de indicações legislativas, pela transformação em indicação simples, relator, deputado Eurico Júnior. Em discussão, na verdade, queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, retorna à comissão para elaborar a indicação simples. Senhor presidente, consignar voto contrário ao projeto de resolução 10-20. 10-20, contrário, deputado. Presidente, abstenção no mesmo projeto. 10-20, abstenção. Presidente, se a deputada Marta Rocha se abstenha, eu me abstenho também. 51-31, também abstenção, deputado Rosenberg Reis. Senhor presidente, abstenção. 10-20. 10-20, Jari. 10-20, bancada do pessoal, abstenção. Deputado Luiz Paulo Valdeck, deputado Siciliano. Marta Rocha também. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 47-48, de 21, de autoria do deputado Atila Nunes, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do estado de Rio de Janeiro, o dia estadual da conscientização e combate à gordofobia em todo o estado do Rio de Janeiro. Aparecida com a Comissão de Constituição e Justiça para a Judicidade, relator do deputado Marcos Miller. Dependendo de parecer da Comissão de Combate à Discriminação, Preconceito, Raça, Cor, Etnia, Procedência Nacional, Religião e Procedência Nacional. Aparecida com o deputado Carlos Mink. Deputado Carlos Mink. Deputada Mônica Francisco. Favorável, presidente. Pela comissão, parece ser emitido em discussão, não havendo o que ele discutir, e encerrando a discussão, a presidente proposta recebeu uma emenda, retorno às comissões. Projeto de Lei 5.325, de 22, de autoria do deputado Rosenberg Reis, expõe sobre o sistema Arcosul, sistema de acreditação regional de curso de graduação de medicina do Mercosul no âmbito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Dependendo de parecer e das comissões, Constituição, Justiça, Educação, Ciência e Tecnologia, Trabalho e Orçamento. Para emitir parecer da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, conversei com o deputado Valdeck, que, além de um grande entendedor do tema, professor universitário, conhece muito e defende o tema, preside a Comissão de Ciência e Tecnologia. Conversei com o reitor da UERJ e com demais profissionais que entendem do tema. Não é uma situação simples. Há uma legislação nacional que trata sobre a acreditação dos diplomas. Há a questão efetiva da autonomia universitária, que é um debate fundamental para esta casa. E creio que um tema dessa envergadura precisa de uma audiência pública para avançarmos melhor no tema. O meu parecer, a priori, seria pela injuridicidade. Não farei. Portanto, vou designar o deputado Luiz Paulo para emitir o parecer sobre o projeto, no compromisso com vossa excelência, de que o projeto somente retorne à pauta depois de uma audiência pública para debater um pouco mais o tema. Ok, Sr. Presidente. Então, para emitir o parecer, o deputado Luiz Paulo. O homem do fundo do mar. Sr. Presidente. Apesar da polêmica, incorporação, extinção, aniquilamento da UESO, que foi incorporada pela UERJ, a UERJ goza de autonomia. Ela é uma universidade. Assim posto, deputado Rosenberg Reis, o meu parecer será pela constitucionalidade com três emendas. Ao artigo 1º, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro poderá, Sr. Presidente. Só inserir a palavra poderá. Ia ficar o talante da universidade. No artigo 2º, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o UERJ, poderá promover. Poderá promover. E no artigo 4º, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o UERJ, poderá estabelecer. Então, este é o voto constitucionalidade com três emendas, Sr. Presidente. Pela Comissão de Educação, o deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Sr. Presidente, parecer da Comissão de Educação ao projeto de lei nº 5325, 2022, de autoria do deputado Rosenberg Reis, é um projeto que dispõe sobre o sistema Arco Sul para acreditação regional de cursos de graduação de medicina do Mercosul, no âmbito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O projeto trata de um tema relevante, que é a dificuldade de boa parte dos nossos estudantes de cursar e acessar os cursos de medicina, garantindo, assim, a formação de um maior quantitativo de médicos para o Brasil. Por outro lado, a gente sabe da importância de se controlar o rigor da formação das diferentes áreas, especialmente também no curso de medicina. Então, esse é um projeto que não pode tramitar sem um debate mais profundo. O que a gente conversou com o autor, ele nos procurou, e é disposição do autor travar esse debate conforme encaminhado agora pelo presidente da CCJ, deputado Márcio Pacheco. Então, a gente da Comissão de Educação vai dar um parecer também favorável ao projeto, com emendas, e se prontificando a contribuir para que esse debate ocorra aqui nessa Casa Legislativa, incluindo, naturalmente, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e todos os setores voltados para a formação em medicina. A gente fez duas emendas, uma emenda suprimindo o artigo 2º, que a gente entende que estabelece uma diretriz para o processo de creditação, que é uma diretriz que não cabe prosperar, que tentava estabelecer como deveria se dar essa, inclusive, com qual nível de profundidade de análise deveria ser, naturalmente, isso não tem que ser definido no projeto de lei, e uma outra emenda, modificando o artigo 3º, para que, salvaguardando a autonomia universitária, se tenha um prazo mais extenso para esse processo de creditação. Então, o parecer da Comissão de Educação é favorável com emendas, buscando-se aí garantir o debate ao redor desse projeto. Na Comissão de Ciência e Tecnologia, o deputado Valdeck Carneiro. Senhor presidente, o deputado Rosenberg Reis, ontem teve a delicadeza de me procurar para tratar dessa matéria. Acho que o Rosenberg faz uma provocação muito importante e muito válida. Não apenas no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, inúmeras vocações de adolescentes e jovens desejosos e com, enfim, interesse, com inclinação para se formar em medicina, essas vocações ficam enterradas para sempre, tendo em vista o gargalo, o funil extremamente estreito que dificulta e, na maioria das vezes, impede que esses jovens tenham acesso a cursos de medicina. A disputa nas universidades públicas é muito intensa, é acirradíssima e, nas universidades particulares que oferecem o curso, as mensalidades são absolutamente estratosféricas e inalcançáveis para a maioria da população. Então, a provocação do Rosenberg é muito importante. Claro que é preciso aprofundar o debate. Existe uma lei federal, André, em vigor, no Brasil, não é? A lei federal só pode ser no Brasil, sobre a matéria. Existe uma portaria interministerial do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde que disciplina a revalidação dos cursos de medicina. E o Rosenberg também se baseia, é importante ressaltar, num acordo de 2008, no âmbito do Mercosul, em que os países celebraram um acordo de cooperação, um protocolo de intenções para que esses países pudessem mutuamente reconhecer os seus cursos de medicina. é uma provocação válida, temos que envolver bem de perto nessa discussão a UERJ, que é a instituição citada aqui, com o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Eu vou organizar uma audiência pública para aprofundar o tema, para aprofundar o tema, e no prazo oportuno, no tempo oportuno, e o meu parecer aqui é favorável com emendas. pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Boa tarde, presidente. Trata-se do projeto de lei que dispõe sobre o sistema Arcosul, projeto meritório, que fez o autor do projeto, visto que pretende estabelecer procedimentos para a implementação do sistema de acreditação regional de cursos de graduação do Mercosul, o Arcosul. No caso dos cursos de medicina, a implementação desse sistema favorecerá a disponibilidade de médicos no território nacional, contribuindo para diminuir o déficit de profissionais médicos para a população. Apesar do mérito do projeto, há de se constar que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, conforme aqui já anteriormente dito pelo deputado Márcio Pacheco, conforme dispõe o artigo 207 da Constituição Federal. Por esse motivo, a forma de implementação desse sistema pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro deverá obedecer o processo deliberativo próprio da Universidade. Por isso, com base no princípio da autonomia universitária e a fim de contribuir com a proposição, proponho que o projeto tenha as seguintes emendas, que a UERJ poderá promover as deliberações necessárias para o efetivo registro do diploma médico de brasileiros, expedido por instituições estrangeiras de ensino superior dos países mencionados no parágrafo único do artigo 1º dessa lei, em tramitação simplificada em conformidade com o sistema Arcosul, de acordo com o artigo 22, inciso 2º, da portaria normativa número 22, de dezembro de 2016. Parágrafo único, a tramitação simplificada prevista no caput deste artigo poderá se ater de forma exclusiva a verificação de documentação comprobatória da diplomação no curso de medicina devendo prescindir de análise aprofundada e a segunda emenda ao artigo terceiro modificativa o prazo de conclusão do processo de revalidação em casos de tramitação simplificada poderá ser de até 60 dias a contar da data de abertura do processo junto à instituição. Isso posto, senhor presidente, para aparecer ao projeto de lei 53, 25 de 22 é favorável com emendas. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Luiz Paulo. Qual é a comissão, presidente? Orçamento. Pela comissão de orçamento, eu voto favorável acompanhando o parecer muito bem lançado das comissões de Constituição e Justiça. com os pareceres emitidos em discussão. Deputado Rosenberg. Senhor presidente, André Ceciliano, meu querido amigo presidente, por que eu fiz esse projeto? Hoje, muitos dos brasileiros vão para a Argentina, vão para o Uruguai, para o Paraguai, eu mesmo estive presente na Argentina, no Paraguai e no Uruguai. nós não podemos deixar o sistema de universidade de medicina particular estipular um preço, senhor presidente, deputada Renata Souza, estipular um preço altíssimo. O filho da classe baixa ou da classe média não consegue custear uma universidade que custa um curso de 10, 12 mil reais no Brasil. Por que o filho do operário não pode ser médico no Brasil? Nós já temos um programa mais médicos, que importamos médicos para cá através do programa federal, por que o brasileiro está saindo daqui, vai para o Paraguai, vai para o Uruguai, vai para a Argentina para cursar um curso de medicina que é exemplo na Argentina, que custa de 1.500 a 2.000 reais. Então, eu fiz esse projeto para provocar, chamar responsabilidade às universidades particulares, por que eu respeito muito a universidade pública, presidente? Mas, quando vai se fazer um vestibular ou quando vai fazer um Enem, só quem vem de uma escola melhorada que consegue passar no Enem, com a capacidade mais elevada, mais estudada, e acaba essas vagas também não ficando na mão dos filhos, dos trabalhadores que têm uma renda bem mais baixa no Brasil. Então, chamar responsabilidade de competência, se for federal, estadual, para essas universidades particulares rever esses preços absurdos que cobram no curso de medicina e, muitas das vezes, senhor presidente, as universidades particulares usam estruturas de hospitais do município reduzindo o seu custo, pagando ali um valor muito pequeno. Então, esse projeto é muito importante, ele é oportuno, o Brasil precisa de muitos mais médicos que venham se especializar e, se não, reduzir os preços, lamentavelmente, as pessoas vão ter que procurar os países vizinhos do Mercosul para fazer o seu curso de medicina. Obrigado, senhor presidente. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu oito emendas, retorno às comissões. Queria aqui chamar a atenção dos seus parlamentares, estão presentes, vereador Dom de Búzios, um amigo querido, secretário de turismo, vereador Gugu de Búzios e o vereador Liedson de Silva Jardim. E eu quero chamar a atenção dos senhores parlamentares. Deputado Luiz, por favor, como a vossa excelência gosta de ter atenção, a próxima segunda-feira, às 11 horas da manhã, o anúncio, na verdade, é o depósito do aporte de 2 bilhões e 100 milhões de reais ao Fundo Soberano do Estado do Rio de Janeiro. Aleluia! Lá no Palácio Guanabara, às 11 horas, queria a presença de todos os parlamentares que puderem, logicamente, estarem presentes. Às 11 horas, nós vamos chamar representantes da Fijan, da Rio Indústria, Associação Comercial, CDL, Fê Comércio, importante. Eu vou pedir que a deputada Lucinha me dispense da CPI, que é fios e cabos, para poder o ato, porque senão ela não dispensar nada. Vai ser fios e cabos, mas a Marta Rocha não vai poder ir. Ok. Lucinha, não, mas é importante, muito importante. Na hora da CPI, só ele se libera a ele. Muito, muito. A gente não pode antecipar ou estergar. A gente pode tentar ver se a gente consegue transferir a data. Vamos tentar aqui. A deputada Lucinha vai tentar transferir a data, mas ela disse que, para ela transferir, a gente ir, o senhor vai ter que pedir três vezes para a gente ir. Eu peço de novo, não tem problema, acho que é muito importante, acho que é um momento único. É a nossa emenda condicional aprovada, 86 de 21. O meu governador, meu governador, meu senador, olha só, nós iremos a esse ato, mas eu vou conversar com meus pais aqui, Valdek, Tata, Marta, Tauel e o Março, a gente consegue transferir a audiência de segunda para outra segunda com o tema que fala de furtos de cabos e a questão dos acidentes. Pode ser? Então, pede mais uma vez, presidente. Rainha da Zona Oeste. Não, não, pede a todos nós. Convido a Vossa Excelência e todas as demais deputadas e deputados para que possam estar na próxima segunda-feira, 28 às 11 horas, do Palácio Guanabara, para que a gente possa, possamos, presenciar a cerimônia de assinatura da transferência de 2 bilhões e 100 milhões de reais para o Fundo Soberano. Está bom, você vai depois dar um cafezinho? Desde já agradeço a todos que comparecerem a esse ato. Vai ter um cafezinho para a gente, vai, né? Não posso... Teremos. Bem, tinha a declaração de voto? Presidente, é nessa segunda ou na outra? Na próxima, 28. É né? Está bem, obrigado. Deputado Eleomar. Senhor presidente, é essa? A questão de ordem que eu pedi. E, primeiro, eu queria que computasse o meu voto contrário o projeto que foi aprovado em 2010. 2010? É. Ok. Mas, de qualquer maneira, a questão de ordem é porque no painel com o nome de todos os deputados e respectivos partidos, consta o meu PSB, que até a última sessão da semana passada era pessoal, né? Me filiei ao PSB ontem em Brasília, tive uma boa acolhida. Hoje, manifestações as mais variadas e muitas parabenizando, outras também de discordância e insatisfação, mas isso daí faz parte faz parte. São as mudanças acidentais da política ou na vida política. Nas águas da minha infância perdi o medo entre os repórcios. Isso daí, grande poeta amazonense Tiago de Mello. eu queria dizer que compreendo todas as manifestações, não é? Todas as manifestações de insatisfação, de realmente algumas delas até fortes, mas é isso daí, não é? Também eu termino inclusive anunciando o seguinte, novo não tem um caminhão novo, o que eu tenho de novo é apenas o jeito de caminhar. Assim é que eu pretendo continuar. O que eu tenho de belo? Que ela diz, cambia a luz superficial, também cambia a luz profunda, cambia o modo de pensar, cambia tudo nesse mundo, só não cambia meu amor, por mais lego que me encontre. Eu recordo meu dolor de meu povo e de minha gente. viu? Muito bem, é isso aí. Então eu queria fazer esse anúncio aos demais pares, tive a preocupação de conversar com os meus ex-parceiros de partido do pessoal. Não estou vendo o pratinho, estou sentindo a falta do pratinho. Hoje é quinta-feira, ele deve estar ensaiando. Está em Brasília, porque sabe como é que é, tem que trabalhar. em Brasília, ele é uma dezenove horas. Pois é. Então o que acontece é isso. Fiz esse comunicado, falei que as nossas relações continuarão iguais, não há porquê ser diferente. Pensei que ia ter problema com a deputada Renata, está tudo igual então, não é? Então é isso daí. Queria fazer essa comunicação, esperei um pouco para ter o maior número de presenças nesta sessão. E concede uma parte, senhor? Não só concedo, como é uma honra ouvi-la. Sem dúvida nenhuma, Eleomar Coelho fará falta nas fileiras do pessoal, mas a gente entende, reconhece seu trabalho e sabe da importância e seriedade que o senhor tem desenvolvido com o parlamento, mas não só o parlamento, com todos aqueles e aquelas que acreditam no seu trabalho. Então, a gente lamenta, obviamente, mas a gente também respeita a sua decisão e qual for a sua decisão estaremos juntos porque trincheiras pode estar um pouquinho mais do lado, mas a gente segue na mesma luta. Um beijo no coração. Muito obrigado. Muito obrigado. Nada mais a tratar na sessão ordinária mesmo está encerrada. Eu pedi para declarar o voto, esqueceu, meu presidente. Eu vou abrir e vou a excelência até. Muito obrigado. Meu senador, pode ser governador também, Um instante, deputada. Um instante, por favor, um instante. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. A presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 23ª sessão ordinária que iniciada às 14 horas e encerrou-se às 15 horas e 54 minutos. Ao final da sessão, eu queria fazer uma declaração de ordem. Lida e aprovada a ata. Passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária do dia. A presidência concede a palavra à deputada Lucinha. Não, presidente, o que eu solicitei, na verdade, foi fazer a declaração de voto do projeto 5192, de 21, de minha autoria e do deputado dos Paulo, que determina a isenção de cobrança MS nas contas de energia nas unidades públicas de saúde do Estado do Rio de Janeiro, que entregam a rede do sistema único SUS. E queria aproveitar rapidamente para poder fazer a leitura da justificativa dessa matéria, tendo em vista que essa lei, esse projeto de lei entrou na legislatura passada e foi alegado pelo governo do Estado que não poderia essa lei tramitar. Então, a justificativa do projeto seguinte, o projeto em tela tem como objetivo principal desonerar parte do custo suportado pelas unidades de saúde públicas localizadas no Estado de Janeiro, que entrega o sistema único de saúde. Trata-se de um projeto de lei que já fora vetado pelo governador na legislatura anterior, sob a alegação que o Estado de Janeiro estaria proibido de conceder incentivos fiscais em virtude da decisão liminar proferida no âmbito do processo judicial 033490324, 016819001. Contudo, tal decisão foi derrubada pelo próprio Tribunal Regional de Justiça, não havendo por hora qualquer vedação nesse sentido, razão pela qual tal fundamento não mais se sustenta. Também foi apresentado à época argumento de que a preposição legislativa violava o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, que trata da iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Ocorre que, de acordo com o entendimento pacífico do STF, a regra do referido dispositivo constitucional aplica-se tão somente aos territórios. Aí tem aqui a regra da área 743480, RG, barra MG. Ou seja, não há texto constitucional em vigor qualquer mandamento que determine a iniciativa exclusiva do chefe executivo quando matéria tributária. Além disso, quanto ao terceiro e último argumento utilizado para sustentar o veto, no sentido de que não haveria indicação de fonte de custeio, é possível indicar como tal artigo na 4º da lei 151289, que trata do Fundo Estadual de Saúde. Por fim, cumpre observar que a hipótese sem isenção pretendida foge à regra geral que impõe necessidade prévia de aprovisão do âmbito do CONFAES, uma vez que não tem a aptidão para afetar a guerra fiscal entre estados da federação, não contrariando, portanto, a posição do STF. Então, estou muito feliz de ter aprovado esse projeto aqui hoje, que vai ajudar e muito a rede SUS, toda a rede SUS, a isenção de ICMS, fazer justiça a um segmento que precisa de investimento, e esse investimento poderão vir da isenção de ICMS. vamos à pauta. Anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei número 1608 1608 de 19, da autoria de deputados Chicão Bulhões, enfermeira Ejane, Marta Rocha, Mônica Francisco, Rosane Félix, Tia Ju, Zeidan, Dani Monteiro, Renata Souza, que institui a campanha de conscientização e combate à violência psicológica praticada contra a mulher. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, defesa do direito da mulher, de saúde, de segurança pública, assunto de polícia e orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o parecer da CCJ é pela constitucionalidade com duas emendas modificativas, ao artigo terceiro e ao artigo quarto. É o parecer, senhor presidente. Pela comissão de defesa dos direitos da mulher. Desígnio, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, no mérito favorável, acompanhando o bem lançado parecer da CCJ. Luiz, pela comissão de saúde, deputado Jari. Favorável a tramitação, senhor presidente. Pela comissão de segurança pública, assunto de polícia, deputado Coronel Salema. Vai aqui. Acompanhe o parecer da CCJ. Pela comissão de orçamento, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, no mérito favorável, acompanhando as duas emendas da CCJ. Os pareceres emitidos em discussão. Não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão. O presidente de proposta recebeu 11 emendas de retórias. Para discutir, presidente. Para discutir, te ajudo. Passou. Muito rapidamente, presidente. Obrigada, presidente. Só, bem rápido, uma colocação. Esse projeto é de suma importância, dada que a violência psicológica, as violências psicológicas, elas são difíceis de se comprovar, salvo que se tenha testemunho. Então, muitas mulheres sofrem violência psicológica. Na sua maioria, as violências são psicológicas ou elas começam com a violência psicológica e as mulheres têm uma dificuldade muito grande de poder comprovar essas violências que sofrem por não deixar marcas visíveis. Na maioria das vezes, essas marcas são visíveis para quem está no convívio dessa mulher. Porque se percebe, naturalmente, que ela começa a ter a sua saúde mental muito abalada. E, dada essa dificuldade, o projeto trata e traz uma possibilidade de se trabalhar campanhas de conscientização que irão certamente contribuir e muito para o combate da violência psicológica. Todo tipo de violência deve ser combatido, todo tipo de violência ele deve ser enfrentado e confrontado, né? E a gente precisa aí trabalhar melhor essa questão da violência psicológica praticada contra a mulher. Combater essas violências através de programas, de campanhas de conscientização é de suma importância. A gente sabe que houve um aumento muito grande da violência doméstica contra as mulheres aí no período da pandemia e, de forma intensiva, se salvo engano, mais de 80% dessas violências são psicológicas. De desqualificação da mulher, de diminuição dessa mulher, com tentativa de diminuir e colocar lá embaixo a sua autoestima. Então, é importantíssimo que possamos ter no nosso Estado instituído uma campanha de conscientização e combate a esse tipo de violência tão cruel, tão perversa que é a violência psicológica contra a mulher. Todas as violências devem ser combatidas, todas as violências são coelhas, nenhuma violência é permitida, mas volto a ressaltar que a violência psicológica, pela dificuldade de se comprovar e se mostrar, fazer a comprovação desse ato, se torna muito difícil, é preciso trabalhar a conscientização para que os indivíduos que agem dessa forma possam parar de uma vez por todas de cometer esse tipo de violência contra a mulher. Agradecer aos nossos pares pela aprovação desse projeto e já aqui registrar como coautora o meu voto favorável, parabenizando, mais uma vez, a Assembleia Legislativa no combate aí a todas as violências cometidas contra a mulher. Obrigada, presidente. Obrigada a todos os deputados e deputadas. Cíntia, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Presidente, que a proposta recebeu 11 emendas e retorna às comissões. Em regime de urgência e discussão, o único projeto de lei 5.483 de 22, de autoria do deputado delegado Carlos Augusto, que autoriza o Poder Executivo a integrar para fins de cálculo de gratificação de tempo de serviço das carreiras da segurança pública e das outras providências. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Servidores Públicos, Segurança Pública, Assuntos de Polícia e Orçamento. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça do deputado, Luiz Paulo. Senhor presidente, o parecer da CCJ é pela legalidade com emendas, emenda modificativa a ementa, que já era autorizativa. Então, continua a mesma... A mesma redação, só está trocando a palavra gratificação, deputado Marthage, para cálculo de adicional por tempo de serviço, que é o termo correto. A segunda emenda modificativa é ao artigo primeiro, mas também é uma emenda redacional, porque também o artigo primeiro é autorizativo e é o cálculo do adicional por tempo de serviço. a se imposto pela legalidade com duas emendas modificativas. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Flávio Serafim. Aparecer ao projeto 5483-2022, de autoria do deputado Carlos Augusto, aparecer da Comissão de Servidores é favorável com emenda. Pela Comissão de Segurança Pública, deputado Coronel Salema. Acompanhando o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Eliomar Coelho. Presidente, acompanhe o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu três emendas e retorna às comissões. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 401-2019, de autoria e deputado Daniel Librelon, que institui a campanha estadual de conscientização para o descarte correto do lixo eletroeletrônico. Parecida a Comissão de Constituição pela Constitucionalidade com emenda. Defesa do Meio Ambiente, favorável. Saneamento ambiental, favorável com a emenda da CCJ. Comissão de Saúde, favorável com a emenda da CCJ. De Orçamento, favorável com a emenda da CCJ. Relatores, deputados Carlos Mink, Flávio Serafini, Marcelo Dino, Mônica Francisco e Luiz Paulo. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Defesa do Meio Ambiente, Saneamento Ambiental, Saúde e de Orçamento às emendas de plenário. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o projeto recebeu 13 emendas. Parecer da CCJ, às emendas de plenário. É favorável às emendas 1, 4 e 6. Favorável com subemendas às emendas 2 e 3. Prejudicada às emendas 5 e 10, pela aprovação da emenda 3 da CCJ. Prejudicada à emenda 7, pela aprovação da emenda 2 da CCJ. Prejudicada às emendas 8 e 9, pela aprovação da emenda 1 da CCJ. Contrário às demais emendas. pela Comissão de Defesa do Ambiente, deputado Gustavo Schmid. Deputado Gustavo Schmid. Deputado de Presidente, favorável às emendas 6, 7 e 8, e contrário às demais emendas. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Acompanhe o parecer da CCJ nos termos do substitutivo. Pela Comissão de Saneamento Ambiental, deputada Lucinha. Parecia favorável, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Eleomar Coelho. Está presente aqui o vereador Bebeto, de São João de Miriti, um amigo querido. Seja bem-vindo, Bebeto. Deputado Valdecia, o acompanha. Presidente, acompanha a CCJ. Com os pareceres emitidos em votação, substitutivo da CCJ. Seus que aprovam, como estão, aprovado. Vai à redação do vencido para a segunda discussão. Projeto de Lei 4198, de 21, de autoria da deputada Lucinha, que dispõe sobre a utilização e comercialização de alimentos ultraprocessados nas cantinas e demais locais de venda de produtos e alimentos nas escolas públicas de privada do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição pela Constitucionalidade com emendas. Assunto da criança e adolescente do idoso, favorável. Educação, favorável. Segurança alimentar, favorável. Saúde, favorável. Com emendas de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Rosane Félix, Cláudio Serafim, Marta Rocha e Márcio Canelo. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, de Assunto da criança e adolescente do idoso, de Educação, de Segurança Alimentar, de Saúde e Orçamento. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, PL 4198, de 2022, de autoria da deputada Lucinha, que dispõe sobre a utilização e comercialização de alimentos ultraprocessados nas cantinas e demais locais de venda de produtos e alimentos nas escolas públicas e privadas. tive oportunidade de discutir a matéria em plenário, deputada Lucinha. A CCJ, quando deu parecer sobre a matéria, ela fez 11 emendas. Isso em primeira discussão. A Comissão de Saúde fez três emendas. E o plenário fez 39 emendas. Isso mostra como o seu projeto foi apreciado pelo coletivo parlamentar. Há-se imposto. A CCJ está dando o parecer às emendas de plenário favorável com subemenda às emendas 20, 23 e 24. Prejudicadas às emendas 2, 4 e 31 pela emenda número 1 aprovada da CCJ. Prejudicadas as emendas 7, 13 e 38 pela emenda aprovada número 4 da CCJ. Prejudicadas as emendas 8 e 10 pela emenda número 8 aprovada da CCJ. Prejudicadas as emendas 11 e 30 pela aprovação da emenda 5 da CCJ. Prejudicadas as emendas 14, 15 e 25 pela aprovação da emenda 9. Prejudicadas as emendas 15, 22 e 26 pela aprovação da emenda 10 da CCJ. Prejudicadas as emendas 17, 27 e 39 pela emenda 3 da CCJ. Prejudicadas as emendas 18, 19, 28 e 29 pela emenda 11 da CCJ. Prejudicada a emenda 35 pela emenda 34. Contrário às demais emendas, senhor presidente, optando por substitutivo e pedindo forma final de redação. que a presidência defere pela comissão de assuntos da criança e adolescente. Na verdade, é a primeira discussão, hein, Luiz? Não pode ser substitutivo sem forma final. Mas ele já foi emendado já. Teve 39 emendas. Ele foi emendado em primeira, ele não estava em urgência. Tá, entendi, entendi. Então, o parecer é optando por substitutivo e retiro a forma final de redação. Eu retiro o deferimento. Pela comissão de assuntos da criança e do adolescente e do idoso, deputada Rosane Félix, deputada Rosane Félix, deputado Eliton José. Eliton José, tá sem... Eliton José, Pode ser favorável, presidente. Ok, pela comissão de educação, Flávio Serafini. Presidente. Trata-se do parecer ao projeto de lei 4198-2021 da deputada Lucinha, que dispõe sobre a utilização e comercialização de alimentos ultraprocessados nas cantinas e demais locais de vendas de produtos e alimentos nas escolas públicas e privadas do Estado do Rio de Janeiro. O projeto é muito bom, quero mais uma vez parabenizar a deputada Lucinha por esse projeto. É um tema que a gente tem abordado na comissão de educação. Hoje, quase um terço das nossas crianças acima de 5 anos e dos nossos adolescentes são considerados com excesso de peso. A alimentação escolar é, para boa parte das nossas crianças e adolescentes, a principal fonte de alimentação do dia e, por isso, ter uma alimentação saudável é fundamental. A gente aprovou recentemente aqui nessa casa um projeto que cria parâmetros na rede pública. O projeto da deputada Lucinha vai além e estabelece parâmetros também na rede privada, onde a gente tem as cantinas que muitas vezes oferecem alimentos que são excessivamente gordurosos, não oferecem frutas, não oferecem uma variedade de produtos saudáveis. Muitas das emendas apresentadas ao projeto descaracterizavam o projeto, tiravam boa parte da sua importância, do seu papel para garantir uma alimentação saudável nas nossas unidades escolares, por isso, o parecer da Comissão de Educação é favorável somente às emendas 1 e 24 e contrário a todas as demais emendas para preservar o que o projeto coloca de garantir alimentação saudável nas nossas escolas. Pela Comissão de Segurança Alimentar, deputada Renata Souza. Senhor presidente, muito relevante o projeto da deputada Lucinha, sem dúvida nenhuma, os alimentos ultraprocessados dentro das escolas públicas e privadas é uma preocupação, deputada Lucinha. Então, nesse sentido, até reafirmar, porque essa semana recebemos aqui pais de alunos do ISERG e eles falavam exatamente que a merenda escolar, inclusive, estava precarizada e que, nesse sentido, era importante que debates como esses fossem colocados nessa casa. Então, nesse sentido, senhor presidente, parabenizar a deputada Lucinha e o nosso voto é favorável ao projeto, favorável às emendas 1, 20, 23, 24 e 32, contrárias emendas 2, 3, de 5 a 19, 21, 22, de 25 a 30 e 33 a 39, prejudicados 4 e 31. Parabéns, Lucinha. Pela comissão de saúde, deputada Marta Rocha. Presidente, inicialmente, eu quero aqui elogiar mais uma iniciativa da deputada Lucinha. Esse projeto tem como finalidade proibir a comercialização de alimentos ultraprocessados nas cantinas e demais locais de venda de produtos e alimentos nas escolas públicas e privadas do Estado do Rio de Janeiro. Não vou tecer aqui outros comentários a respeito dos problemas que são causados pelo consumo desses alimentos, nem, e fica claro, a pertinência e a oportunidade desse projeto. Nesse sentido, o nosso parecer é favorável nos termos do substitutivo da CCJ. pela comissão de orçamento do deputado Eleomar Poelho. Parecer é favorável, presidente. Fala. Com os pareceres emitidos em discussão. Perdão. Em votação substitutiva da CCJ, os senhores que aprovam como estão aprovados em primeira, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária do dia, a mesma está encerrada. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na vigésima sessão extraordinária que iniciada às 15 horas e 59 minutos encerrou suas 16 horas e 25 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária do dia. Em regime de urgência, discussão única projeto de lei 3851 de 21, de autoria de deputada Célia Jordão, que estabelece nas unidades da fundação de apoio à escola técnica, faitec e centros de geração de emprego e renda, o regime de reserva de vagas para os concursos de qualificação profissional e formação inicial continuada, a serem destinadas para as mulheres vítimas de violências domésticas e da outras providências. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Defesa e Direito da Mulher, Segurança Pública, Assuntos de Polícia, de Educação, de Ciência e Tecnologia, de Trabalho e Orçamento. Permitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputada Luiz Paulo. PL 3851, 2021, de Autoria, deputada Célia Jordão, parecer da CCJ é pela constitucionalidade com cinco emendas, quatro modificativas e a quinta aditiva. É o parecer, senhor presidente. Pela Comissão de Defesa e Direito da Mulher, deputada Renata Souza. Senhor presidente, o projeto de lei em questão é da deputada Célia Jordão, 3851, de 2021, que estabelece nas unidades da Fundação de Apoio à Escola Técnica, FAETEC e Centro de Geração de Emprego e Renda, o regime e reserva de vagas para cursos de qualificação profissional e formação inicial continuada a serem destinadas para mulheres vítimas de violência doméstica. Esse percentual é agregado pela deputada Célia Jordão de 30% das vagas existentes. Sem dúvida nenhuma, hoje, nossas mulheres se encontram em situação de muita precariedade porque passam por violência doméstica, que muitas vezes estão embutidas violências físicas, patrimoniais e emocionais. Então, nesse sentido, é salutar o projeto da deputada Célia Jordão e, portanto, nosso parecer favorável ao projeto. Pela comissão de Segurança Pública, deputado delegado Carlos Augusto, deputado Coronel Salema. Parecia favorável acompanhando a CCJ. Pela comissão de Educação, deputado Flávio Serafim. Favorável. Pela comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeir Carneiro. Cumprimentar a deputada Célia Jordão que, com esse projeto, propõe que haja uma previsão de reserva de vagas nas escolas da rede FaiTech para mulheres vítimas de violência em curso de qualificação profissional, nós sabemos que isso é um fenômeno gravíssimo no Estado e uma maneira de superar é a mulher conseguir independência financeira e, para isso, a formação profissional é muito importante. Portanto, cumprimento a deputada Célia Jordão para ser favorável com emendas. Pela comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Presidente, mais uma vez celebrando a autoria desse projeto da deputada Célia Jordão, projeto importante, principalmente no que se refere a políticas para as mulheres, já dito aqui anteriormente, a importância da autonomia, principalmente a autonomia econômica das mulheres vítimas de violências. O projeto estabelece nas unidades da Faiatec e Centros de Geração de Emprego e Renda o regime de reserva de vagas para que haja nos cursos de qualificação profissional formação inicial e continuada. Esse, para mim, é o ponto mais importante do projeto, que não é só iniciar, mas que seja um processo de formação continuada destinadas às mulheres vítimas de violência, de violação e violência doméstica. O projeto, como eu disse, é meritório por estabelecer essa reserva de fraga com esse ponto importante da continuação na qualificação dessas mulheres, porque sabemos que a dependência financeira é um dos principais motivos de silenciamento das mulheres vítimas de violência doméstica, razão pela qual garantir a inserção das vítimas no mercado de trabalho é fundamental para ajudar a quebrar o ciclo de violências vividas por essas mulheres. Isso, posto, meu parecer, ao projeto de lei número 3851 de 2021, é favorável. da comissão de orçamento deputado Eleomar Coelho. Parecer favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não há ninguém queira discutir, encerra a discussão. O presidente proposta recebeu cinco emendas e retorno às comissões. Em regime de urgência e discussão única, o projeto de lei 5459 de 2022 de autoria do deputado Carlos Macedo, Tia Ju e Daniel Librelon, que fica autorizado a criação da subsecretaria estadual de prevenção de calamidades e desastres naturais da forma que menciona. Penil de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, de Defesa do Meio Ambiente, de Defesa Civil, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. para me de parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, projeto de lei 5459 de autoria do deputado Carlos Macedo, que está aqui presente, Tia Ju e Daniel Librelon, que autoriza o poder executivo a criar a subsecretaria estadual de prevenção de calamidades e desastres naturais na forma que menciona. Seguramente, deputado Carlos Macedo, faz a presente proposta baseada nas últimas calamidades acontecida acontecida no estado do Rio de Janeiro no mês de fevereiro e março. Porque, apesar, deputado Carlos Macedo, do governo do estado ter nada mais, nada menos, não se assuste, senhor deputado, que 31 secretarias, treinta e uma secretarias, sendo seis extraordinárias, o tema que vossa excelência deseja, que é ir na frente, isto é, prevenir os desastres naturais que são cada vez mais constantes, não há ninguém cuidando disso. Que a defesa civil está trabalhando, mas, em geral, quando o sinistro já ocorreu. Então, pela Comissão de Constituição e Justiça, visto ser um projeto autorizativo, não está organizando o Poder Executivo, não teria invasão de competência, é pela constitucionalidade com emendas. No artigo 1º, o senhor colocou na emenda, mas esqueceu no artigo 1º de botar fica autorizado. Então, é simplesmente incluindo o termo autorizado. No artigo 3º, a emenda 2 é modificativa, incluindo o termo poderá. modificativa, dando ao Poder Executivo aquilo que ele já pode fazer, regulamentar a matéria. A emenda número 4 é supressiva, que retira o artigo 5º do projeto, pois o artigo 5º autorizava o Poder Executivo mexer no orçamento. E, evidentemente, qualquer alteração do orçamento, a iniciativa já é do Executivo. Quando a gente aprova o orçamento, a gente autoriza, o orçamento é autorizativo. E eu incluí uma outra emenda modificativa ao artigo 2º, porque V. Exª escreveu a Subsecretaria Estadual de Prevenção de Calamizades e Desastres Naturais fica responsável por superestimar no âmbito do Estado do Rio de Janeiro cenários de risco máximo. Ora, é de estimar, não é de superestimar. Porque se a gente superestima aquilo que já é um risco máximo, acabou o mundo. Então, só tirei o superestimar para estimar. É o parecer, Sr. Presidente. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. O que é o seu autor? Deputado Jari. Favoreva a tramitação, Sr. Presidente. Pela Comissão de Meio Ambiente, deputado Gustavo Schmidt. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Flávio Serafim. Deputado Flávio. Oito. Sr. Presidente, a gente sabe que esse é um tema fundamental. A gente vive no Estado do Rio de Janeiro uma situação muito grave, onde, dessa vez, o município de Petrópolis tem sido o epicentro dessa crise socioambiental, que tem uma questão climática por trás, mas tem também uma questão social, por isso a gente diz que é socioambiental. Tem que nos fazer pensar sobre as alterações climáticas, sobre as desigualdades, sobre as condições de moradia da nossa sociedade. estão mesmo sendo críticos do processo de ampliação de secretarias e subsecretarias que o governo Cláudio Castro promoveu, buscando sedimentar o interesse de mais de 15 partidos na sua base. A gente assiste pelos jornais as disputas de espaços na base do governo, negociação de secretarias, ultimatos. a gente entende que essa talvez seja uma das poucas secretarias que tenha uma das poucas instâncias a serem criadas no governo que tenham aí um papel importante a criar. Então, para garantir a tramitação do projeto, o parecer é favorável. Pela Comissão de Defesa Civil, deputado Rosenberg Reis, deputado Rosenberg Reis, deputado subtenente Bernardo. Acorda, Bernardo. Deputado subtenente Bernardo, deputada Tia Ju. Presidente, eu sou autora também do projeto. Ah, perdão. Chegou um homem lá, ele estava dormindo, estava lavando o rosto. Favorável, favorável. Estava sonhando, deputado? Não, meu presidente. Fui beber uma água. Pela Comissão de Orçamento, deputado Elianmar Coelho. Viu o que você faz no passado? Parecer favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Parecer discutir, presidente. Deputada Tia Ju, para discutir. Presidente, senhoras e senhores, deputados e deputadas, me escrevam para discutir o projeto 5459 de 22, o qual é um projeto de bancada, de autoria do nosso líder, Carlos Macedo, juntamente comigo, deputada Tia Ju e o deputado Daniel Liberon, que fica, autoriza a criação de subsecretaria estadual, de prevenção de calamidades e desastres naturais, na forma que menciono. Presidente, já foi dito aqui o crescente número, já foi falado aqui, o crescente número de secretarias e subsecretarias que já existem no nosso Estado, mas dada a situação de calamidade, a situação de tragédia que venha sido acometido no nosso Estado do Rio de Janeiro, já há um tempo, essa subsecretaria seria de suma importância, uma secretaria estratégia que estaria ali com o olhar de estimar, no âmbito do nosso Estado, os cenários de risco máximo. Nós temos aí problemas sérios de ocupações irregulares no nosso Estado, nós temos o problema de cidades cortadas por rios e o número de cidades que foram afetadas aí com as fortes chuvas que acometeram o nosso querido Estado do Rio de Janeiro. Ter um olhar ali atento e acentuado a esses riscos máximos, nós estamos falando de prevenção, nós estamos falando de cuidado com as vidas, evitar perdas de vidas, perdas materiais também, mas principalmente perdas de vidas. Não podemos mais ficar aguardando, esperando que as tragédias aconteçam para que se tomem as providências devidas e cabíveis. Essa subsecretaria seria especificamente para esse cuidado. Nós estaríamos aí entrando no âmbito mais acentuado de ações de prevenção que com certeza irão minorar as situações de tragédias que vêm ocorrendo no nosso Estado. Nós temos aí visto a situação de Petrópolis que mais uma vez fica inundado, deixando desabrigados e pessoas mortas. Isso que é o mais triste de tudo. E se houver um trabalho de prevenção, um olhar mais cuidadoso nesse sentido, certamente estaremos tirando o nosso Estado dessa situação calamitosa que praticamente todos os anos ocorre com alagamento enchente de rios, tendo que abrir barragens, cidades todas inundadas, pessoas perdendo as suas propriedades, seus comércios, seu negócio. espaço e muita gente perdendo a vida. Então, presidente, nesse caso, nesse sentido, eu quero aqui agradecer a todas as comissões que deram parecer favorável, a todos os nossos pares que entenderam a necessidade. É um projeto autorizativo, na verdade, é uma sinalização para o governo do Estado da necessidade. de repente diminui aí uma subsecretaria, uma secretaria existente que não tem tanta importância e relevância e cria-se uma que tem total relevância e importância nesse sentido de prevenção, de proteger e salvaguardar as vidas das pessoas no nosso Estado querido Rio de Janeiro. São essas as minhas palavras, presidente, e já aqui desde de antemão agradecer a todos os nossos pares pela aprovação desse projeto. Muito obrigada. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, a presidente proposta receber oito emendas e retorna às comissões. Nada mais a tratar na ordem da segunda sessão extraordinária mesmo está encerrada. Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presidência convida a deputada delegada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 21ª sessão extraordinária que iniciada às 16 horas e 25 minutos encerrou-se às 16 horas e 44 minutos. Presidente, por favor, afinar uma questão de ordem. Sim, senhora. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da terceira sessão extraordinária. Anuncio em regime de urgência e discussão o único projeto de lei 54-92-22 de autoria do deputado Átila Nunes que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro o Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel. Dependendo de pareceres da Comissão de Constituição e Justiça de Cultura e Assuntos Municipais e Movimento Regional. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça o deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, vou ler com bastante carinho porque é um tema que o senhor gosta. PL 54-92-22 de autoria do deputado Átila Nunes que declara com patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro o Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel que já teve uma grande bateria parecer pela juridicidade. Bateria do mestre? André. Por isso que eu só gosto do mestre André. Pela Comissão de Cultura deputado Elio Amarco ele agora no PSB de bola. De Brasil. Parecer favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional deputado Carlos Macedo deputado Carlos Macedo parecer favorável presidente. Os pareceres emitidos em discussão não havendo o que querer discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo. Em regime de urgência em discussão única projeto de lei 5.636 de 22 da autoria do deputado André Ceciliano dispõe sobre a modificação à lei estadual 6.979 de 31 de março de 2015 que dispõe sobre o tratamento tributário especial de caráter regional aplicado a estabelecimentos industriais no estado do Rio de Janeiro para incluir o município de Macaé no regime de tratamento tributário especial. dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça assuntos municipais desenvolvimento regional economia tributação e orçamento permite parecer pela comissão de condição de justiça deputado Luiz Paulo a pedido do líder do governo sobre a orientação do líder do governo é pior ainda senhor presidente é pior sabe de quem é esse projeto do Siciliano pois é eu poderia parecer sobre a orientação do líder do governo pela injuridicidade para o senhor ficar mais aborrecido porque o senhor não gosta de juridicidade e injuridicidade mas parecer é pela constitucionalidade com emenda porque está corrigindo o artigo oitavo que estava escrito o artigo segundo está bem pela constitucionalidade com emenda concluindo por substitutivo e em regime de urgência pedindo forma final de redação senhor presidente obrigado deputado pela comissão de assuntos municipais deputado Carlos Macedo Carlos Macedo deputado Jari não está vindo ali Jari está vindo o homem está igual o Carlos Augusto ator diretor cavaleiro menos dançarino não é presidente não pode ter concorrente aqui parecer favorável viu pela comissão de economia deputado Valdeque Carneiro desde já agradecendo atenção favorável com o substitutivo da CCJ pela comissão de tributação deputado Luiz Paulo no mérito favorável pela comissão de orçamento deputado Eliomar Coelho agora no PSB de Brasil favorável presidente os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerra a discussão em votação os senhores que em votação o substitutivo conforme a final de redação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai ao autógrafo nada mais a tratar na ordem da terceira sessão extraordinária a presidência antes de encerrar os trabalhos e conceder pela ordem pela deputada Marta Rocha a sobre a mesa requerimentos requer a inclusão na ordem do dia dos projetos de lei 5398 de 22 3798 de 21 3993 de 21 deputado Valdeque Carneiro os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados requer a inclusão na ordem do dia dos projetos de lei número 5645 de 2000 perdão 4288 de 2021 182 de 2019 3403 de 2020 3404 de 2020 deputado Gustavo Schmidt os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados requer a inclusão na ordem do dia dos projetos de lei número 5155 5200 deputada Renata Souza os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados requer a inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos 1677 de 19 3816 de 21 os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 503 de 22 deputado Jari os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados requer a inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos de lei 40, 55 de 21, 3944 de 21. Deputado Atila Nunes, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos. Projeto número 4741 de 21, 4525 de 21, 4355 de 21. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos. Projeto de lei número 577 de 19, projeto de lei 579 de 19. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Deputado Daniel Librelon. Requer inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos. Projeto de lei 1174 de 19, 1837 de 20. Deputado Anderson Moraes. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos. Projeto de lei 5083 de 21, 576 de 21. Deputado Alucinha. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Uma palavra à deputada Marta Rocha. Presidente, eu pedi para fazer uso da palavra exatamente porque hoje é o dia nacional de combate à tuberculose. E a tuberculose, que é uma doença transmissível de grande relevância no Brasil, no estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro ocupa o segundo lugar a nível nacional. A Organização Mundial de Saúde estabeleceu que as metas a serem alcançadas seriam de 85% dos casos e também de 15% até 15% dos casos de abandono. Essa realidade é totalmente inversa no estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro, lamentavelmente, os nossos indicadores de cura são bem abaixo dos projetados pela Organização Mundial da Saúde. E, ao mesmo tempo, nós temos um diagnóstico tardio e uma desistência do tratamento. O que faz com que o número de abandonos ao tratamento seja muito maior. Por outro lado, a tuberculose é uma doença vinculada extremamente com a pobreza. Há uma previsão dos indicadores analisados que, a partir de 2015, nós tivemos um aumento do número de casos de tuberculose no Brasil. E a isso devemos as questões do desemprego, as questões da desigualdade social e, mais recentemente, da Covid-19. Muitos tratamentos deixaram de ter continuidade, sobretudo, pelo anúncio, no início da pandemia, de que os pacientes não procurassem a rede hospitalar. E isso nos leva a determinar que os dados observados em 2020 e em 2021 não correspondem à verdade, portanto, só podemos trabalhar com os dados de 2019. Quando olhamos para o orçamento, presidente, vamos ver que, apesar das previsões orçamentárias, como aconteceu no ano de 2021, de 20 milhões de orçamento, esse valor sofreu a retenção por parte do governo e não foi utilizado como deveria. Isso fez com que essa casa, sob a liderança de V. Exª, se sensibilizasse com, exatamente, uma demanda trazida pela sociedade civil, pelo Observatório Nacional da Tuberculose. E eu quero saudar aqui não só a Fio Cruz, mas também Carlos Basília, que conduz essa luta pela sociedade civil. E essa casa destinou 246 milhões de reais pontualmente para utilização nos programas da tuberculose. Hoje nós já temos um investimento de parte desse valor na questão da alimentação e, mais recentemente, na reestruturação. Hoje a Secretaria Estadual de Saúde faz um trabalho para assinatura de um termo com a OPA, mas nós esperamos que, em breve, o valor restante, que é de 198 milhões, seja efetivamente utilizado no enfrentamento dessa doença, olhando não só o aspecto da área da saúde, foi assim que entendeu a alergia, mas também tudo aquilo que represente a proteção social, que passa pela assistência social, pela concessão de auxílio-transporte, da habitação também, porque os portadores de tuberculose precisam verdadeiramente de uma rede de proteção para vencer essa doença, que em muito deixou de ser aquela doença romântica do século XIX, dos poetas, daqueles que amavam a poesia, mas, sobretudo, hoje, uma doença que tem o traço da pobreza e da desigualdade social. Muito obrigada. Parabéns, deputada Marta, já convido a vossa excelência para estar conosco aqui. Eu tenho acompanhado aquelas reuniões que nós fizemos de trabalho no ano de 2020, não foi nem em 2021, não é isso? Então, tenho cobrado da Raquel, os recursos chegaram na ponta e agora tenho que cobrar os resultados. Como a vossa excelência falou, é uma doença silenciosa, perigosa, que ela vem avançando muito no Estado do Rio de Janeiro. Mas, ainda, além de ter que dar, na minha opinião, o transporte, eu sou autor junto com o deputado Gilberto Palmares, de uma lei que incluiu o tratamento de tuberculose no PAS, mas, também, tem que dar uma cesta básica e fazer busca ativa, porque o sujeito começa o tratamento e interrompe. Então, é fundamental o acompanhamento e trazer de volta esses pacientes, porque, quando se inicia o tratamento e ele interrompe, a doença fica mais fortalecida. Então, parabéns, vossa excelência, que foi para a Comissão de Saúde e está fazendo um trabalho brilhante. Está encerrada a terceira sessão extraordinária. A presidência convida a deputada Marta para presidir o expediente final. O primeiro ladrô escrito é o nobre deputado Luiz Paula. Boa tarde, presidente. Um abraço. Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todas e todos. Bom final de semana, tudo de bom. Boa vitória da seleção. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Tia Ju. Boa tarde, Bebeto. Boa tarde, Bebeto. Boa tarde, Bebeto. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, a todas e todos. Iniciado o expediente final. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paula. Vossa excelência dispõe de dez minutos. Senhora presidente, deputada Marta Rosa. Boa tarde, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou de forma remota. Senhoras e senhores telespectadores. Eu estou aqui prestando atenção, porque eu estou reconhecendo ali, a nossa intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Arruda, senhora deputada, se quer fazer uma parte, porque a senhora está em pé. Não, por favor, depois eu continuo. Não, faz favor. Ah, está bem. Então, desculpe, eu achei que a senhora queria fazer uma parte. Mas, continuando, continuando. Eu, no expediente inicial, deputado Valdeck, eu fazia uma crítica ao governador do Estado, o senhor Cláudio Castro, que, num ato de insensibilidade política e social, deu uma entrada, no dia de ontem, no Tribunal de Justiça, no órgão especial, com uma ação de inconstitucionalidade, contra uma lei que, seu autor, junto com o deputado subtenente Bernardo, aniversariante do dia de hoje, no que tange à não necessidade do cidadão pagar a taxa de emissão do CRLV, o popular verdinho, porque esta emissão não existe mais em papel. Ela só ocorre em meio magnético. E não há porquê se pagar uma taxa se não existe a contraprestação do serviço. Alega ele, na direta de inconstitucionalidade, que há um vício de iniciativa. Se consultarmos os anais do Parlamento Fluminense, as decisões do órgão especial do Tribunal de Justiça e as decisões do Supremo Tribunal Federal, há de se verificar, diz o Supremo, e é verdade, que não tem na Constituição Federal nenhum óbice de que o Parlamento legisle sobre tributo. Não há nenhum óbice. Já decidiu o Supremo. Talvez o governador não reconheça que a taxa seja um tributo. É só dar entrada e ver o orçamento do Estado, que quando lá diz, a arrecadação tributária é a arrecadação dos impostos e a arrecadação das taxas. Tributo é a soma do imposto mais taxa. E aí faz uma série de digressões, no meu entendimento, para dar corpo à representação que ele assina e, possivelmente, preparada por algum obsessor, de 37 páginas. Bom, ele está comprando uma briga, não é em particular comigo, nem com o deputado subtenente Bernardo. está comprando uma briga com mais de 3 milhões, 3 milhões de proprietários de veículos que pagam 178 reais, aproximadamente, de taxa de licenciamento e teriam deixado de pagar os quase 70 reais de taxa de emissão de CRLV. Então, eu estou chamando a atenção porque o governador vai para um litígio absolutamente desnecessário. Eu diria que, no expediente inicial, vou até mudar de... Eu fiz aqui uma comparação entre duas unidades federativas, vou fazer a comparação entre dois países. Nesse litígio que o governador está promovendo, eu seria o Equador, que hoje vai se classificar para o campeonato mundial. E ele pode escolher qual potência, qual império mundial ele deseja assumir, se os Estados Unidos, se a Rússia ou a China. Mas que nós aceitamos o litígio. Afinal, desde os idos tempos, que Davi aceitou o desafio do Golias. Essas parábolas são sempre muito interessantes. Vamos ver como o judiciário vai se posicionar. Já que, como é uma lei, nós derrubamos o veto, não sou eu que vou sustentar a defesa. Quem vai sustentar a defesa é a Procuradoria da Assembleia Legislativa, porque é uma lei. E vamos ver nesse litígio quem tem a razão jurídica. Porque a razão política, seja qual for o resultado do judiciário, o governador já perdeu. só de fazer a ação, ele já perdeu. Muito obrigado, senhora presidente. Agradecendo ao deputado Augusto Paulo. O próximo orador inscrito é o nobre deputado Flávio Serafim. Vossa excelência dispõe de dez minutos. Deputada Marta Rocha, deputado Luiz Paulo, deputado Valdeck, e todos aqueles que nos assistem pela TV Alerja. Hoje eu venho à tribuna para falar sobre o decreto número 48003-2022, publicado no dia de ontem pelo governador Cláudio Castro. Esse decreto prevê a instituição do programa Escolas Técnicas Cívico-Militares no Estado do Rio de Janeiro, apontando que na Fundação de Amparo Escola Técnica, a FAETEC, vai se desenvolver um programa de Escolas Técnicas Cívico-Militares. Primeiro lugar, eu quero falar do meu estarrecimento no momento onde a gente está discutindo a crise que a FAETEC se encontra, porque o ano letivo começou e faltam professores, o ano letivo começou e não tem merenda para as crianças, o governador do Estado querer estabelecer um novo programa com o ano letivo já iniciado, sem conseguir dar conta do feijão com arroz, literalmente. Falta feijão com arroz na FAETEC e o governo vem falar em Escolas Técnicas Cívico-Militar. Então, é uma proposta completamente impertinente diante das dificuldades que a FAETEC está atravessando. Em segundo lugar, eu quero falar sobre o que representa essa proposta. Agora está na moda qualquer governo autoritário quer falar em Escolas Técnicas Cívico-Militar, em Escola Cívico-Militar. Bolsonaro fez a Escola Cívico-Militar dele, Wilson Witzel fez a Escola Cívico-Militar dele e agora Cláudio Castro quer fazer a sua própria Escola Cívico-Militar. Ora, bolas, o que é esse modelo? O que ele representa? Porque, à verdade, a gente tem no nosso país uma tradição histórica de algumas escolas militares, escolas que estavam vinculadas às suas corporações e cumpriram papéis vinculados a essas corporações, tanto escolas de educação básica quanto de educação superior. De educação superior, eu cito o ITA, que tanta contribuição trouxe no campo da engenharia, mas é uma instituição que cumpre um papel específico vinculado a essas Forças Armadas. Essas escolas cívico-militares que estão sendo criadas é uma tentativa de transpor a disciplina das corporações militares para o ambiente escolar. O que é isso? Uma disciplina que só se justifica diante de uma força militar, ou seja, forças que se preparam permanentemente para a defesa do território, para a guerra, você transpor isso como prática para o conjunto da sociedade. O que é isso, se não um devaneio autoritário? Enquanto nas Forças Militares, pode ser cabível você cobrar determinado tipo de comportamento, determinado tipo de disciplina, de prática de exercícios, de corte de cabelo, de rigor, inclusive com determinado tipo de vestimenta? Qual é o sentido de se cobrar disso do conjunto da sociedade? Nenhum. A não ser tentar se impor uma lógica autoritária, tentar fazer com que o conjunto da sociedade se estabeleça a um tipo de comportamento que só faz sentido nas instituições militares. Vamos lembrar que na inauguração de uma escola cívico-militar num município de Volta Redonda, estudantes desmaiaram após serem colocados horas e horas em pé para assistir o governador Wilson Witzel fazer seus discursos. Estudantes desmaiaram por não suportar aquela prática. A verdade é que a educação brasileira se assenta sob alguns pilares. O pilar da excelência acadêmica, da democracia, da laicidade, do respeito à pluralidade e à diversidade. Isso é constitucional. Está na nossa Constituição o respeito à identidade das crianças e adolescentes. Você não pode estabelecer uma escola que não aceite um aluno de acordo com o seu corte de cabelo. você não pode estabelecer uma escola que rejeite um aluno porque ele tem um comportamento que não se enquadra no modelo da escola, embora socialmente não tenha problema nenhum. Isso é fazer uma escola excludente. Por isso, as escolas cívico-militares são escolas questionáveis do ponto de vista da sua constitucionalidade porque elas, ao incorporarem o padrão da disciplina militar, elas acabam excluindo uma parte da nossa população. Então, é, na verdade, parte de um devaneio autoritário. É parte desse projeto que quer impor uma lógica autoritária na sociedade que não faz nenhum sentido. A gente já realizou audiências públicas pela Comissão de Educação em que a própria Polícia Militar se manifestou. Não faz parte do projeto da corporação ter escolas desse tipo. Nós já temos as nossas escolas, vamos abrir mais uma, na época estava em expansão, que agora já está funcionando, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, e não temos interesses em outras unidades escolares. Primeiro, o governo Witzel forçou essa barra para cima da Polícia Militar. Agora, o governo Cláudio Castro quer fazer a mesma coisa, forçando a Polícia Militar a assumir um papel que não é dela. Aliás, quando tramitou nessa casa o projeto de lei do governo Wilson Witzel para tentar estabelecer as escolas cívico-militares por lei, a gente teve acesso ao processo que levou ao envio daquele projeto de lei e formalmente naquele processo também a Polícia Militar se manifestou apontando as inconsistências do que é partilhar a gestão de uma unidade escolar entre duas secretarias diferentes com propostas pedagógicas e marcos legais diferentes. Eu tenho essa documentação no meu gabinete e arquivada conseguida com base na lei de acesso à informação. Então, eu quero chamar a atenção do presidente da Faietec, do secretário de Ciência e Tecnologia, do governador do Estado do Rio de Janeiro. Não cometam esse erro, não insistam nessa proposta autoritária, essa proposta se choca com preceitos constitucionais. Mais que isso, não tentem transformar nenhuma unidade da Faietec que tem sua vocação na formação técnica e tecnológica da nossa juventude, dos nossos adolescentes, que cumprem um papel fundamental, especialmente para os jovens trabalhadores desse Estado que querem concluir a educação básica com uma formação técnica, não imponham um modelo desse tipo. Abram mão dessa proposta estapafúrdia que não faz o menor sentido, não faz o menor sentido em momento algum da nossa vivência democrática e não faz o menor sentido nesse momento em que a Faietec começa o ano letivo permeada por crises. Crises que já marcaram os últimos dois anos de pandemia, mas que ao mesmo tempo se diluíam ao redor da impossibilidade da retomada das atividades presenciais. Agora que as aulas voltaram, está faltando comida, está faltando feijão com arroz. Eu acho que nós estamos precisando que na verdade o governo do estado do Rio de Janeiro faça o feijão com arroz para que a população tenha acesso à educação de qualidade e não tente inventar coisas estapafúrdias que só vão piorar a nossa educação. O governador no seu decreto ele cita o plano estadual de educação para justificar essa mensagem. O plano estadual de educação do Rio de Janeiro não fala nunca em escola cívico-militar e ele está atrasado cinco anos. Eu cobrei na semana retrasada do chefe da Casa Civil Cadê o plano estadual de educação? Tem que vir para essa casa. Está atrasado. O governador está fazendo referência numa lei que ele próprio está atrasando para ser aprovada aqui no estado do Rio de Janeiro. Além disso ele fala em excelência de ensino. Ora bolas não tem nenhuma comprovação que as escolas cívico-militares tenham resultados melhores do que as escolas civis. Pelo contrário a gente compara mesmo as escolas militares no plano nacional e o resultado delas são resultados compatíveis com outras escolas de investimentos semelhantes. Pedro II, os IFES, a Joaquim Venanço da qual eu sou vinculado na Fiocruz são escolas que têm resultados em aprovação para o Enem em todos os sistemas de avaliação semelhantes ou superiores ao das escolas das Forças Armadas que guardam o mesmo nível de investimento. Então ter disciplina militar não significa ter mais qualidade. Agora ter disciplina militar significa excluir uma parcela dos estudantes que não se identificam com esse modelo. E a escola pública ela tem que ser universal, tem que atender a toda a população, não pode de forma alguma ser uma escola excludente. É por isso que a gente está na batalha, apresentou um projeto de decreto legislativo junto com o deputado Valdeck para derrubar esse decreto do governador e vamos abrir esse debate para ajudar a comunidade escolar, para ajudar a população do estado do Rio de Janeiro a se mobilizar contra esse projeto impertinente, excludente e autoritário. Agradecendo ao deputado Flávio Serafini, próximo ao lado inscrito é o deputado Valdeck Carneiro. Eu queria pedir licença, deputado, enquanto o senhor faz o deslocamento, para fazer aqui uma breve consideração. Ontem à noite eu recebi, eu tinha recebido um convite para o lançamento de um documentário, o documentário Lobby do Batom, que foi exibido ontem à noite num cinema da cidade do Rio de Janeiro com a presença festiva de diversas companheiras e companheiros. E faço essa observação porque esse filme, esse documentário, ele retrata a luta das mulheres para fazer constar na constituinte exatamente os direitos e garantias específicos à condição de mulher. E foi muito bonito de ver o depoimento daquelas que participaram diretamente dessa militância e que estavam na Assembleia Constituinte, na Câmara dos Deputados, e que estavam no Conselho Nacional de Direitos da Mulher. Então, ouvir Benedita da Silva, ouvir Jaqueline Pitangui, ouvir Greira Linhares, Marina Colassante, ouvir Chuma Schumacher, Comba, Ildete. Então, foi uma noite memorável e eu quero agradecer aos organizadores do evento pelo convite. foi muito bom, quero te dizer, deputado Valdeck, que quando nós inaugurávamos uma delegacia de mulheres, isso na década de 90, logo depois da Constituição, da promulgação da Constituição, nós sempre tínhamos uma imersão de dois dias antes de a delegacia funcionar, exatamente com as feministas, que estavam no então Conselho Estadual Direitos da Mulher. E aí eu conheci Lígia do Hotel de Andrade, a Dialeta Nascimento, a Leila Linhares, que já falei aqui, conheci Branca Moreira Alves, conheci Rosane Reis, então, foi muito bom retornar no tempo e eu faço questão de frisar isso, porque, às vezes, nós olhamos para as nossas conquistas e elas parecem tão simples, parecem que não foram fruto de uma luta e o mais importante do que aconteceu naquele momento foi as mulheres que estavam no parlamento, elas se uniram, independente da sua matriz partidária, para garantir na Constituição a inclusão dos direitos das mulheres. E tão importante quanto isso, foi o momento em que, num país, de um modo geral, houve um grande debate e uma grande discussão com todas as mulheres brasileiras. Então, isso foi muito bom rever esse momento e, já concluindo, isso foi objeto, nós hoje já nos encontramos no debate, no debate da CTB. Eu fiz até menção, porque estava também nesse evento a Luciana Santos, presidente do PCdoB, e aí vale também dizer, deixar aqui nosso abraço ao PCdoB, que faz 100 anos de existência, mas foi, nós vivemos um momento muito semelhante àquele, um momento que, é um momento de luta, não para conquistar os direitos, mas para manter os direitos. Então, que nós possamos ter esse aprendizado, de entender que aceitamos a diferença, mas direitos iguais, viva a diferença, direitos iguais, e como elas disseram, não há Constituição que não faça, a Constituição não existe se não fizer valer os direitos das mulheres. Obrigada pela oportunidade de fazer essa consideração e deixar aqui meu abraço e meus aplausos a todas as musas do filme Lobby de Baton. Obrigada, deputada. Vossa excelência, pode fazer, então, uso da palavra. Obrigado, deputada Marta Rocha. Foi um prazer ouvir esse relato de vossa excelência, tendo em vista que essa atividade, digamos, sintetiza, em boa medida, uma das lutas mais importantes da história recente no Brasil, que é a luta travada pelas mulheres, por direitos, por cidadania, por reconhecimento e também por democracia, por lutas coletivas e mais amplas e populares. Eu quero também aproveitar, antes de iniciar o tema principal, fazer menção de maneira até muito elogiosa à importante iniciativa da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB, que promove aqui no Rio de Janeiro, na sede do Sindicato dos Comerciários, um importante seminário de âmbito nacional, discutindo um projeto de desenvolvimento nacional, soberano, e hoje nós pudemos participar, deputado Marta Rocha, da mesma mesa de debates, refletindo um pouco sobre os desafios que estão postos para o Brasil no chamado pós-pandemia. Então, quero cumprimentar a CTB pela iniciativa, agradecer pelo convite, eu representei lá hoje o Partido Socialista Brasileiro, que ao lado do PDT e do PCdoB, constituem essa central sindical e faço aqui o registro dessa importante atividade aqui na nossa cidade e no estado do Rio de Janeiro. E também, ainda nessas preliminares, eu quero, já que hoje é a última sessão plenária da semana, vou participar da programação, mas eu quero aqui da tribuna da LERJ, transmitir os meus mais efusivos votos de parabéns, as minhas congratulações ao Partido Comunista do Brasil, ao PCdoB, que celebra o seu centenário, criado esse partido em 1922, fundação na cidade de Niterói, eu quero aqui mandar um beijo muito especial entre tantos militantes, tantos companheiros, no caso do PCdoB, tantos camaradas desse valoroso partido, para minha querida colega, para a nossa querida colega enfermeira Regiane, que divide conosco aqui o plenário da LERJ, combativa, a Guerrida, enfim, uma grande lutadora das boas causas do povo do Rio de Janeiro, e para o meu camarada Leonardo Giordano, secretário das Culturas de Niterói, fomos vereadores juntos em mais de uma legislatura naquela cidade, e eu abraço aqui tanto a enfermeira Regiane quanto o Leonardo Giordano, em nome dele e saúdo o PCdoB de lutas, de vitórias e de tantas pautas importantes para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Eu quero, deputada Marta Rocha, na pauta principal que vou desenvolver, não sem antes, saudar os deputados ainda presentes no plenário virtual e vossa excelência que preside a sessão, saudar também cidadãos e cidadãs que nos seguem pela TV Alerj, pelas redes sociais, enfim, imprensa que faz a cobertura das nossas sessões, trabalhadores e trabalhadoras que estão ainda aqui no plenário conosco e outras dependências da Alerj, nossos colegas de trabalho aqui do Parlamento Fluminense. Eu quero também abordar este decreto publicado pelo governador Cláudio Castro, decreto 48.003, de 23 de março de 2022, que institui o programa Escolas Técnicas Cívico-Militares no Estado do Rio de Janeiro. Eu queria começar fazendo uma introdução e citando uma mulher. Quero citar na esteira da observação feita pela deputada Marta Rocha, quero citar a professora Nilda Teves, que foi um personagem absolutamente central para que, em um dado momento, o Estado do Rio de Janeiro transformasse a, então, FAEP, Fundação de Apoio à Escola Pública, em Fundação de Apoio à Escola Técnica, a FAETEC, que se tornou, digamos assim, no eixo central da política estadual de formação profissional no Estado do Rio de Janeiro. Nilda Teves, uma grande educadora, que nós perdemos recentemente, não faz muito tempo. Nilda Teves certamente está se revirando onde quer que esteja, está indignado onde quer que esteja, porque isso, esse decreto confronta, vai de encontro, colide com as concepções que ela liderou no Estado do Rio de Janeiro para que pudéssemos ter uma política pública de educação profissional a partir da FAETEC e da rede vinculada à FAETEC. Então, quero começar falando de Nilda Teves. Quero continuar falando sobre o ensino militar, o ensino militar. O debate que fazemos hoje aqui sobre a transformação da rede FAETEC em uma rede de escolas cívico-militares, como propõe o decreto, não tem nada a ver com qualquer tipo de rejeição a priorística que nós tenhamos quanto às escolas militares, Marta. Ao contrário, eu quero aqui dizer do papel importante no contexto mais geral da educação brasileira das instituições militares que atuam no ensino. Quero aqui citar a escola naval e o colégio naval, quero aqui citar o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, quero citar o Instituto Militar de Engenharia, o IME. Quero dizer, portanto, que cabe na estrutura da educação brasileira a existência de instituições de ensino militares especializadas e voltadas para áreas de conhecimento específicas e estruturadas sob princípios e valores das corporações militares. Aliás, se nós pensamos no ensino superior no Brasil, na história mais remota do ensino superior no Brasil, não da criação das universidades, que isso é superrecente no Brasil, data de 100 anos, a ideia de universidade, a criação de universidade, mas o ensino superior, as escolas isoladas, as cátedras isoladas, tem um tripé fundamental para nós, que é a faculdade de direito no Recife, a faculdade de medicina na Bahia e a escola de engenharia do Instituto Militar de Engenharia, no Rio de Janeiro. Então, portanto, não há nenhum questionamento a priori quanto à existência de instituições militares que atuem no ensino, em campos específicos e com valores específicos daquela corporação. E um terceiro aspecto que quero mencionar, eu vou mais longe no tempo, mas é importante trazer para cá, quando da Revolução Francesa, em 1789, três anos depois, um deputado na Assembleia Nacional Francesa, era deputado por Paris, conhecido como Condorcet, era o Marquês de Condorcet, também conhecido como Nicolás Condorcet, apresentou àquela Assembleia um projeto que estruturava um programa de educação para os novos tempos que a Revolução Francesa inaugurava. e nesse projeto estava muito claro, estavam muito claros os princípios estruturantes de um sistema de educação para todos e todas. Uma escola pública, uma escola gratuita, uma escola laica e uma escola universal. E esses princípios, até hoje, séculos depois, são os mesmos que estruturam no mundo inteiro, com pequenas variações, a organização e o funcionamento de sistemas públicos de ensino. Por isso, é importante trazer esses elementos, porque a ideia de... o caráter universal da escola pública se choca completamente com a ideia da transformação de escolas públicas em escolas cívico-militares. E por quê? Muito simples. O que quer dizer a escola pública, deputada Marta Rocha, é a escola administrada e mantida pelo poder público, pelo Estado, nas suas diferentes esferas. O que quer dizer a escola laica? É a escola pública que não professa nenhuma religião especificamente. Ao contrário, ela dialoga, respeita e estimula a diversidade religiosa e o respeito à diversidade religiosa. O que quer dizer uma escola pública laica gratuita? Quer dizer que nas escolas oficiais mantidas pelo poder público, o cidadão e a cidadã não precisam pagar, que os seus tributos recolhidos pelas famílias naquela sociedade já financiam e já custeiam os serviços públicos, entre eles, os serviços prestados pelas escolas públicas. E o que significa uma escola pública, gratuita, laica e universal? Significa que é uma escola que funciona com base em princípios e valores plurais e diversos, jamais vinculados ou adistritos a uma corporação, militar ou civil, pouco importa. Se houvesse uma proposta também, deputada Marta Rocha, de transformar as escolas públicas do Rio de Janeiro, seja da rede estadual de educação, seja da rede Faietec, em escolas vinculadas aos valores de uma determinada corporação, civil, também não seria bom, porque, na verdade, as escolas precisam trabalhar com valores plurais. os valores e princípios militares, os valores e princípios do militarismo, que é uma cultura específica, que representa uma corporação específica, devem prevalecer e organizar o funcionamento de escolas militares, não de escolas públicas, porque todo mundo não precisa assimilar e praticar os valores do militarismo. Quem tem que assimilar e praticar os valores do militarismo são os militares. Então, essa é uma diferença conceitual muito importante e, para mim, foi o que prevaleceu no debate aqui na Assembleia Legislativa, quando começaram a surgir vários projetos de lei, particularmente nesta legislatura, sobre a criação de colégios cívicos militares, eu tive a oportunidade de fazer um debate aprofundado na CCJ, não para ensinar nada a ninguém, porque aqui nós compartilhamos os nossos saberes e compartilhamos as nossas experiências e pontos de vista, mas para mostrar esta contradição. Escola pública, ela é universal, porque é para todos e todas, e se é para todos e todas, precisa dialogar com diferentes princípios, diferentes valores que configurem essa pluralidade. Ora, se a escola vai ficar presa, enclausurada, limitada aos valores de uma só corporação, ela não é mais universal, ela é específica daquela corporação. Então, esse é o debate fundamental para a gente entender. E mais ainda, e mais ainda, quando o governador tem a cara de pau, tem a pachorra de ir na exposição de motivos do decreto citar o plano estadual de educação, deputada Marta Rocha, colega da comissão de educação, é brincadeira de mau gosto, porque o Rio de Janeiro, não só no atual plano estadual de educação, não há nenhuma menção às escolas cívico-militares, como já citou aqui o Flávio Serafine, que me antecedeu na tribuna, como o Rio de Janeiro está oito anos atrasado para adequar o plano estadual de educação ao plano nacional de educação, que é de 2014. Os estados e os municípios brasileiros e o Distrito Federal tinham um ano a partir de junho de 2014 para adequar os seus planos ao novo plano nacional. Nós já estamos em 2022, vai completar oito anos que o Rio de Janeiro não faz o seu dever de casa, Cláudio Castro não move uma palha, não move uma palha para que o Rio de Janeiro tenha um plano estadual de educação em sintonia com o plano nacional e agora vai usar o argumento do plano estadual de educação para fundamentar o seu decreto. Isso é uma cara de pau, isso é um desrespeito completo. E aí, a pergunta que se quer fazer e que muitos fazem, o governador pode fazer isso por decreto? Em tese, deputada Marta Rocha, em tese, formalmente, ele pode baixar um decreto com esse conteúdo, em tese, mas é razoável, é prudente, é correto que ele faça isso sem dialogar com ninguém, sem dialogar com a comunidade acadêmica da Faietec. A Faietec é um conjunto de escolas que tem professores e professoras, tem pedagogos e pedagogas, tem profissionais da educação, tem estudantes, tem famílias, tem dirigentes. A própria direção da Faietec agora soltou uma nota dizendo que não é bem assim, é mais ou menos assim que o decreto vai ser mudado, ou seja, o governador não conversa nem por dentro do governo, é um autocrata, é um autoritário, querendo fazer aqui cumprir um papel de désputa, de ditador, não conversa nem por dentro do seu governo, nem com a própria Faietec, que é objeto de um decreto sem ter sido ouvida nem cheirada, e além disso, muito menos, coloca isso em debate com a comunidade educacional. O que são os profissionais da educação? Não são nada? Não pensam em educação, não fazem educação, não entendem de educação? Como é que é isso? E os estudantes? E as representações estudantis? E as representações docentes? E as famílias? Está todo mundo inteirado do que se trata? Está todo mundo inteirado que, doravante, pela vontade do governador, quem estudar na Faietec vai ter que ter trejeitos, hábitos, práticas, atitudes de militar? Eles querem isso para as suas vidas? Alguns podem querer, outros podem não querer e querer continuar estudando na Faietec mesmo assim. Então, nós vamos trabalhar diuturnamente, como fizemos no debate, travado em relação a conversão de escolas estaduais da rede Seduc em escolas cívico-militares para, da mesma maneira, evitar essa bizarrice, evitar que se implante essa proposta completamente três locados de tapafúrdia, de converter uma rede pública de educação profissional em uma rede cívico-militar. Apresentamos um projeto de decreto legislativo, o deputado Flávio Serafini e eu, para barrar esse ato do governador, que ele venha para o debate público, que ele faça, que ele mande o plano estadual de educação para cá, para fazer o debate sobre a política educacional do Estado, que ele apresente uma mensagem, que ele instaure um debate na comunidade de educação da rede Faietec, que no fundo, no fundo, o deputado Amartar Rocha, agora, nessa altura do campeonato, o que ele pretende é fazer, é fazer sinais, mandar sinais, é mandar, enfim, mensagens, não para o parlamento, mas para Bolsonaro. Ele quer mostrar que está alinhado com o bolsonarismo, ele está preocupado com a disputa eleitoral, é um decreto eleitoreiro, ele quer mostrar para o Bolsonaro, eu estou aqui, eu sou o seu governador, estou alinhado com as suas bizarrices, as mais diversas, é disso que se trata, colocando a Faietec, esse patrimônio da educação pública do Rio de Janeiro, que inclusive vive situações dificílimas nos últimos anos, no governo Pezão, no governo Witzel, no governo Castro, muitas dificuldades cotidianas, insumos fundamentais, falta no dia a dia da Faietec, falta muita coisa no funcionamento das escolas da Faietec, falta manutenção, agora, recentemente, teve um protesto aqui, na semana passada, aqui na Assembleia, de preocupar de alunos do ISERJ, do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, com uma pauta longuíssima de coisas que perturbam o funcionamento cotidiano daquela instituição, a proposta de acabar com a educação infantil e o ensino fundamental de primeiro segmento, olha, como pode, o ISERJ forma pedagogos que naquelas escolas fazem a sua formação profissional, prática, o ISEPAM também em campos, então, eu quero aqui dizer da nossa posição conceitual, política, pedagógica, claramente explicitada aqui, e o meu entendimento, que o governador, com esse decreto, faz politicagem, faz eleitoralismo, para tentar amarrar o bolsonarismo na sua base de apoio, para tentar se consolidar como aliado principal do presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro, na disputa eleitoral que se avizinha. portanto, não vamos permitir, por um lado, a distorção do significado, do sentido, da vocação das escolas públicas no Rio de Janeiro, nem da rede Seduc, nem da rede Faetec, e também não vamos permitir que a Faetec seja moeda de troca, massa de manobra, enfim, elemento para no varejão da política, o governador fazer os seus gestos públicos para se alinhar com o Bolsonaro com vistas à eleição de 2022. Vamos avançar nesse debate, vamos barrar essa proposta absolutamente treslocada, estapafurde, autoritária, autoritária, e que é preciso fazer, senhor governador Cláudio Castro, tenha vergonha na cara e garanta os recursos para o funcionamento digno e qualificado das escolas da rede Faetec de todas as unidades que em todo o estado do Rio de Janeiro, em todas as regiões, a situação é de privação, é de sucateamento, é de dificuldades objetivas para profissionais de educação e estudantes ensinarem e aprenderem e se formarem profissionalmente, já que esse é o destino da Faetec para cumprir um papel importantíssimo na agenda do desenvolvimento econômico e social do estado, uma das partes dessa agenda é a formação de quadros, é a formação técnica, é a formação profissional. Portanto, a nossa manifestação e vamos lutar em todas as instâncias para barrar esta proposta aberrante, desnecessária e eleitoreira que faz o governador usando a Faetec e usando sobretudo o destino futuro e a formação da nossa juventude do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, nenhum adão escrito, declaro encerrado o expediente final, agradecendo a todas e todos que nos acompanharam pela TV Alerte. Boa tarde. Boa tarde.